Minha gente, eu sempre tenho dificuldade em identificar samambaias. As únicas que eu conheço de verdade é a americana, por conta que eu compro muito ela e vem na nota. Mas, ó, hoje eu vou falar sobre essa que se parece muito, ó, como ela se parece. Na pesquisa, essa aqui é a vaiana e essa aqui eu não sei, ó. Não são parecidas, mas não são iguais. Essa aqui é bem delicadinha, ó, bem delicada. Essa aqui é mais grosseirona, assim, ó. Então, não adianta eu falar que sei o nome, porque não sei. As ambas são lindas mudinhas que eu fiz. Essa eu ganhei e essa daqui eu comprei há bastante tempo e sempre faço mudinha. E tá linda, essa aqui é uma pequena mudinha. Oi, gente! Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Aproveitando é você que tá inscrito, ó. Vem, vem, vem. Fazer parte aqui desse cantinho. Sempre às segundas, quartas e sextas, quatro da tarde. Temos de novo por aqui. Gente, de verdade, eu não sei o nome dessa samambaia. Quem souber aí, deixa nos comentários. Porque eu coloco lá naquele aplicativo que fala os nomes. Aparece é um monte de samambaia. Tipo, essa aqui só dá de havaiana, mas eu sei que ela não é. A mini, né? Essa aqui é uma mini samambaia. E linda. Ela é bem delicadinha em relação às regas. Vou já mostrar para vocês. Quase perdi o substrato que eu tô usando aqui, ó. Um pouquinho de areia. Aqui a gente usa muito. Para cá tem muito adubo de palmeira. A palmeira, assim, ó. A palmeira estraga todinha. E fica só aquele adubo bem levezinho. Bem leve mesmo. Aí sempre eu uso um pouquinho de carvão. E ele. E esse adubo de palmeiras, né? E tem aqui esse excelente resultado. Essa samambainha eu quase perdi. Mas foi por conta da regas. Portanto, eu peguei esse copo de água e vou mostrar para vocês. Como que eu fazia antes e comecei a ver a bichinha feia, feia. E as plantas em si, né? Elas indicam quando o negócio, o procedimento não tá correndo certo. Ó, correndo certo com ela, né? Diferente das outras que gostam de bastante água, por cima, essa daqui não gosta. De verdade, eu fui descobrindo. E depois eu molhava. Aí no outro dia a folha amanhecia estragada. Aí eu fiquei analisando essa situação, né? Por um bom tempo. Essa é uma mudinha que uma amiga minha me deu faz tempo. Bem pequenininha que eu plantei. Até gravei que eu ganhei. E aí era assim, a mudinha não era tão pouquinha. Aí começou a diminuir, diminuir. E eu fui percebendo que era as regas. Eu vinha e jogava a mangueirada por cima. E comecei a ver ela se estragando. Estragava, apodrecia. Todinha, eu não sei se era só comigo ou quem tem ela por aí. Tem algo a dizer em relação às regras que não pode ser jogada por cima. Aí eu comecei, gente. Pegar e abrir assim o cantinho, ó. E molhava no meinho até descer embaixo. E comecei a ver que ela começou, ó. Desceu, né, ó. Está ótimo. Aí eu vi que o resultado era maravilhoso em relação a eu molhar lá dentro e não molhar as folhinhas. Fica a dica aí. Eu sei que comigo funcionou. Vai que vocês têm uma dessa daí, está morrendo. E a pessoa que tem, ela não descobriu qual é o motivo. No meu ponto de vista aqui, era as regras em excesso por cima dessas folhinhas. Ela é muito delicadinha, ó. Bem delicada mesmo. As outras aqui de casa, eu jogo por cima, não tem problema nenhum. Fica a coisa mais linda. A única que deu esse problema foi essa daqui, que eu não sei o nome. Não adianta eu ficar falando nome aqui que eu não sei, né? Então, eu prefiro falar logo, não sei. E pronto. E está aqui, ó. Era uma mudinha minúscula. Minúscula, eu mudei essa semana, que estava num jarrinho compridinho. E não estava, como é que se diz, já estava bem cheinho. E ela é pendente, ó. Pode observar. O local bem que eu vou colocar ela, o local bem claro, está aqui, ó. Bem clarozinho, com bastante luminosidade. E o resultado está maravilhoso. Depois que eu controlei essa rega, para não jogar nas folhas. Jogar diretamente aqui, ó. No substrato. Gostaram da dica aí? E eu sei que o resultado, para mim, foi maravilhoso. Ela desenvolveu bastante, bastante. Minha macunha está cheia, ó. E até o próximo. Assim, o senhor permitir com essa lindezinha, perfeitinha. É mais só para... É uma dica, né? Em relação às regas. Fui. Até o próximo. Até o próximo.